Hoje eu trago pra vocês esse novo jogo de vida real, lançamento para todos os celulares Android. Então rapaziada, pode confiar que esse jogo aqui, ele é lançamento muito top e vai pegar aí em todos os celulares Android e é totalmente de graça. Então o download dele vai estar aqui abaixo pra vocês estarem baixando, beleza? Já não perde tempo, tá ligado rapaziada? Que o jogo é insano. E deixa bastante like aqui nesse vídeo, cara. Vamos deixar bastante like. Deixa o likezão agora logo no início do vídeo pra tá fortalecendo. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo lançamento de vida real para celular Android, rapaziada. É um jogo de vida real 100% brasileiro, tá ligado família? Antes de estar comentando esse jogo, já vem aqui embaixo, mano. Deixa bastante like pra tá fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, rapaziada. Fortalece aí, mano, tá ligado? Tô trazendo esse jogo lançamento de vida real brasileiro pra vocês, tá ligado? Então rapaziada, esse jogo aqui, mano, ele sim, ele é lançamento 2022. Cara, antes de estar comentando esse jogo, comenta aqui abaixo. Você gosta de jogo de vida real brasileiro, cara? Qual estilo assim de vida real que você gosta? Você gosta que tem trabalho, que tem moto, que tem carro, que tem favela? Comenta aqui, mano. É bastante importante o seu comentário, beleza? Rapaziada, esse jogo aqui, mano, é esse jogo é lançamento, tá ligado? Esse jogo aqui contém, família, diversos carros, rapaziada. Diversos carros mesmo. São mais de 10 carros, se eu não tô enganado, tá ligado, rapaziada? E mano, você tem como você fazer tudo nesse jogo, rapaziada. Você rebaixa o seu carro, tá ligado? Coloca som. O jogo também tem como você tá modificando, né, rapaziada? O seu carro por completo, tá ligado? Tanto a força do motor, quanto velocidade máxima, tá ligado? Arrancada, tem como trocar marcha também, força do freio. Várias coisas, rapaziada. Tração, mexer em tudo do veículo, tá ligado? O jogo aí contém muitos carros top pra gente, tá ligado, rapaziada? Em questão assim do jogo em si, rapaziada. Você tem sua própria casa, tá ligado, família? Que isso que é bastante da hora no jogo de vida real, você tem sua própria casa, tá ligado? O jogo ainda não possui um personagem, tá? Só você... O jogo é assim meio que sem personagem, vamos dizer assim, né, rapaziada? E família, o jogo tem um tráfego muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Um tráfego bem bonito que isso tem que ter em todo jogo, né, mano? É o tráfego pra deixar o bagulho mais realista. E o jogo é 100% brasileiro, tá ligado? Tem uns prédios, as casas brasileiras muito da hora mesmo, cara. Bacana demais, tá ligado? Eu curti também a vegetação ali, né, mano? Pro game, né, rapaziada? Pra rodar então de celulares Android, a vegetação tá muito bonita. E aí, o que você achou desse jogo, cara? E, rapaziada, o jogo também, mano, contém um mini mapa muito da hora, tá ligado? Porque o mini mapa te ajuda, né, rapaziada? Tem um posto de combustível, tem sua casa, tem como você comprar casa também, casa à venda, né, mano? Personalizar o seu veículo, ter como você fazer drift, drag e corrida, né, rapaziada? Então o jogo, mano, é mais focado em carro, jogo de vida real focado em carro. Quem sabe aí, né, rapaziada? Nas próximas atualizações tem trabalho pra gente, mano. Eu creio sim que vai ter porque o jogo, o mini mapa do jogo tá muito da hora, tá bem diferente dos outros jogos, tá ligado? Os outros jogos aí nem, a maioria nem tem mapa direito, tá ligado? Esse aqui já tá bem completo, tá ligado, rapaziada? Então, mano, o jogo é bastante da hora, tá ligado? Você abastece seu carro ali quando tiver faltando a gasolina, que é bastante realista, né, mano? Tem até um bagunzinho de gasolina lá no canto esquerdo, né, rapaziada? Muito da hora, tá ligado? E, rapaziada, tem como você também participar dos drift, tá ligado? Do drift no game, muito da hora, mano. Eu participei de um lá que é da corrida, né, rapaziada? Da força do motor, muito top, só que eu perdi, tá ligado? E, família, já na parte da personalização do veículo, cara, tem como você fazer tudo, mano. Eu até rebaixei o meu golzinho aí, ó, como vocês vão ver nesse vídeo aí de fundo. Eu rebaixei ele, rapaziada, tem como você pintar, tá ligado? E dinheiro, família, pra você conseguir dinheiro nesse game, você tem que assistir os anúncios, tá ligado, rapaziada? Só você assistir os anúncios ali que você ganha grana, tá ligado, família? Você mexe no seu veículo, deixa ele do jeito que você quer, tá ligado? E compra até mais veículos, né, rapaziada? Então, mano, o jogo, basicamente, é esse daí, tá ligado? É um jogo aí, com mapa 100% brasileiro, tá ligado? Você aí anda pelo mapa todo, tá ligado? Faz o que você quer. E é isso, rapaziada. O jogo também tem câmera primeira pessoa, diversas câmeras da hora, cara, que isso deixa o game bastante realista. E é isso, rapaziada. Eu quero saber o que você achou desse jogo, cara. Não é um... Rapaziada, vamos ser sinceros. Não tá um jogo feio, mano, mas tem que melhorar ainda muita coisa, tá ligado? Muita coisa que eu falo assim, tem que ter um trabalho, né, rapaziada? Pra deixar o jogo bem mais realista, pra gente conseguir grana, né, mano? Tá ligado? Pra o bagulho ficar mais realista. Quem sabe o dono esteja vendo até essa parte. Coloca um trabalho nesse jogo, cara, que vai ficar bastante da hora, tá ligado? Eu sei que demora, né, rapaziada? Os caras pra fazer um jogo de Android não é fácil, não, mano, tá ligado? Mas vamos ver aí, né, mano? Quem sabe aí o dono atende aos nossos pedidos. Então é isso aí, rapaziada. Eu tô ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês, cara. O download do game está aqui abaixo. Já corre pra baixar. É isso, tamo junto e é nóis.